E olha, atenção jovens e adultos que interromperam os estudos e buscam retomar a escolaridade. O governo federal divulgou o cronograma na edição 2024 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Vamos ao vivo aqui com o Alan Garcia. Alan, quando é que começam as inscrições? Boa noite mais uma vez para você. Oi Beatriz, boa noite para você, boa noite mais uma vez para todo mundo. É preciso ficar atento a duas informações que vamos passar aqui. A data da inscrição desse ano, que ainda é esse mês, mas também para aqueles estudantes que foram faltosos ano passado. É preciso seguir outras etapas para poder seguir esse ano. Quem vai trazer todas essas informações é o Aristóteles Lameia, que faz parte da inspeção, que fiscaliza tudo que envolve o Enseja. O Aristóteles, boa noite. Primeiro vamos falar de um modo geral sobre as inscrições desse ano. Começa quando, quais são as documentações, para o pessoal já ir se organizando. Boa noite mais uma vez. Boa noite, boa noite Beatriz, boa noite a todo o pessoal de casa. Veja só, as inscrições começam no dia 29 desse mês e vai até o dia 10 de maio. Então, essas inscrições, é só você entrar no Enseja Nacional, inep.gov.br e lá você vai encontrar o edital, que é o edital 18, que está falando que é preciso ler, é preciso entender o interessado. Ele tem que fazer essa leitura para que ele entenda melhor de como proceder com essas inscrições. Essas inscrições, ela tem todo um documento que rege, então, tem para o fundamental e para o médio. O fundamental, a pessoa precisa ter de 15 anos ou mais e para o médio tem que ter 18, certo? Agora, para quem fez o Enseja do ano passado, que foi o de 2023, se inscreveu, mas não teve presença, faltou. Então, precisa justificar. E nessa justificativa, vai mandar para o mesmo e-mail que eu falei, que é o ensejanacional.inep.gov.br. Nesse e-mail, ele precisa mandar os documentos justificados, comprovados. Vai ter uma análise, sendo aprovada essa justificativa, aí sim ele faz a inscrição. Só pode fazer a inscrição se fez a justificativa? Não. Ele pode também fazer, mesmo sem fazer a justificativa. Porém, o que faltou o ano passado, ele vai pagar uma taxa de R$ 40,00, que eles chamam de ressarcimento. Então, ele tem essa escolha de justificar ou pagar? Ou pagar. Porque eu não diria bem uma escolha, eu diria que se ele teve a ausência do Enseja, mas ele não fez a justificativa, ou mesmo fazendo a justificativa e não sendo aprovada, porque aí ele optou em fazer. Mas aí ele botou uma justificativa de próprio punho, ou a mãe que colocou alguma coisa do tipo. Então, ele precisa ir no edital e ver lá no anexo 1, que tem uma listagem de documentos, que está bem especificado quais são os documentos que realmente vão ser aceitos. Porque não é qualquer documento, que às vezes o pessoal pega uma simples declaração de punho de alguém, do parente, da mãe ou do pai, dizendo que adoeceu. Mas, na verdade, precisa de um atestado médico, isso é só um exemplo, tá? Para todos esses, as inscrições começam no próximo dia 29 de abril. Isso, 29 de abril até 10 de maio. Até as 23 horas e 59 minutos do dia 15. Dia 15, não, dia 10. Ok? Para a gente entender o que é esse Enseja, Aristóteles. Resumidamente, o que isso representa na educação aqui do Brasil? Veja só, o Enseja, ele é um exame nacional para certificação de competência de jovens e adultos. Ele, são para pessoas que estão fora da faixa etária. Então, por isso que ele coloca um limite do ensino fundamental dos 15 anos ou mais. Porque até os 15 anos, aliás, abaixo dos 15 anos, você está no ensino regular. Você está na idade certa. Então, não tem o porquê de você sair do ensino regular para ir fazer o Enseja. Então, o Enseja, ele é da educação de jovens e adultos. Ele é destinado ao público que, por algum motivo ou outro, de pessoal, não conseguiu lograr os estudos no período certo. Então, essa certificação, ela só vem a ajudar os jovens que estão querendo realmente fazer a sua conclusão do fundamental e do ensino médio. Outra coisa que eu posso confirmar aqui para vocês, que é interessante saber, que está lá no edital, é que quem vai fazer o ensino médio, ele não precisa comprovar o ensino fundamental. Ele basta chegar lá, fazer a inscrição, fez as provas da área de conhecimento, teve as notas, que é 100 nas áreas de comum e 5 na redação, passou desses valores acima, ele pode fazer essa certificação, certo? Aí é aqui com a gente mesmo que dá a entrada. Aristóteles, muito obrigado pelas suas informações. De nada. E a gente traz aqui uma realidade, né? Uma das realidades que, dentro desse perfil que o Aristóteles colocou, Beatriz, estão aqueles adolescentes, até mesmo aquelas crianças que tiveram que trabalhar cedo para ajudar a família, não tiveram a oportunidade de estudar e agora têm a oportunidade de conhecer. Ou seja, o programa vem exatamente focando principalmente nesse perfil de jovens, crianças, adolescentes que precisaram estudar cedo, fora do tempo, para ajudar os pais que são pobres, mas agora têm a oportunidade de estudar. Têm essa oportunidade muito importante.